E aí pessoal, tranquilo, tudo bem? Devanir aqui, tá? Hoje a gente vai fazer um negócio bem diferente do convencional, tá? Então a gente vai utilizar um cabo de P2, né? No caso uma ponta P2 e na outra ponta eu trouxe pro Arduino o GND e o sinal, né? Então o GND tá ligado no GND do Arduino, negativo no caso, e o sinal tá ligado na minha porta analógica. Então a gente vai tentar tirar a leitura dos valores que chegam através do meu áudio e a partir da leitura do áudio fazer um VU, né? No caso, um medidor aí no caso, né? Eu fiz um pequeno teste rápido e eu consegui ter um valor até de 300 na escala analógica do meu Arduino, tá? Posso até mostrar pra vocês sobre a questão da escala. Então eu vou mostrar pra vocês aqui bem rápido sobre o que são os valores. Então eu vou colocar aqui, vou colocar a música pra tocar. Tá? Então aqui só tô pegando a leitura digital, tá? Então vamos lá. Vou dar play aqui e vou colocar a música pra tocar. Aí o que eu fiz? Eu peguei o valor da minha leitura, que ficou em torno de 300, ali o valor máximo. Então eu peguei o valor máximo e dividi pela minha quantidade de fantasias. No meu caso, minha quantidade de fantasias são 7 fantasias, né? Então tem aqui as 7 fantasias. O que eu fiz? Eu fiz o arredondamento de valor então. Não. Achei a constante que deu o valor 42, tá? Então eu peguei 300, dividi por 7, deu um valor aproximado de 42. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu valor analógico e dividi por 42 pra mim achar minha quantidade de fantasias aqui. Entendeu? Então ó, vou pegar esse arredondamento e vou colocar aqui. Então o valor que eu vou ter agora vai ser a minha quantidade de fantasias. Então eu vou dar um play aqui de novo. Pronto. Agora eu vou dar um play na música. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou deixar aí para vocês, certo? Dúvidas, sugestões, comenta aí embaixo, pessoal. Abraço.